E aí galera, beleza? Kaique Neshnari. Então hoje aqui tô pra trazer um vídeo épico de como baixar e instalar skins personalizadas no Xbox One. Já queria pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, que vai fortalecer. Mano, vocês estão fortalecendo de um jeito, de um jeito muito top. Vamos para o tutorial, sem mais delongas, né? Então bora pro vídeo, vai! Galera, eu vou ter aqui, vocês vão ter que ir na loja da Microsoft Store. Aqui. E vão colocar o seguinte nome, que eu vou colocar, digitar aí na tela. My Files Explorer. Peraí que eu vou tá pesquisando aqui, ó. My Files Explorer. Aqui. Ele vai tá 24 horas de graça pra vocês, só que vocês vão ter que fazer o seguinte. Se acabar essas 24 horas, vocês criam outra conta e pegam essa avaliação de 24 horas novamente. Aí tem que ficar criando, criando. Mas esse aplicativo é 9 reais, deixa eu verificar aqui. Eu comprei ele porque eu tenho que fazer os tutoriais. Não vai mostrar aqui, mas eu posso fazer o sorteio desse aplicativo no canal, mas vocês tem que... Tem que deixar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, beleza? Baixando esse aplicativo, pronto. Aqui a parte da Microsoft Store já tá pronta, já. Agora vocês vão entrar no seu Microsoft Edge, o seu navegador do Xbox. Aqui vão em apps e Microsoft Edge. Vocês vão pesquisar aí. MCP. É porque eu coloquei no Google aqui, vai ser bem melhor. Mas aí no... Sem ser o Google vai dar. MCP.E. Pronto, pesquisei. Vamos ver se eu vou achar aqui. Pra vocês vão tá aparecendo o primeiro. É porque eu coloquei no Google. Aqui, ó. MCP.E. Vai tá aparecido o primeiro site, que é mcpdl.com Vai ser esse primeiro site bem top. Esse site serve pra... Mas vocês perguntam, pra que serve esse site? Então, esse site serve pra você achar suas skins, texturas, addons, tudo mais. É rapidinho. E ela é bem boa. Eu recomendo pra vocês. Também eu queria passar aqui pra avisar. Pra vocês verem os outros tutoriais que eu lancei aí, beleza? Vamos aqui então. Eu vou escolher um pack de skins aqui. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um tutorial de como criar o seu próprio pack de skins. Colocar as suas skins que vocês queiram. Sem ser esse pack. Vai ser esse site aqui então. Vou tá no next page aqui. Vou tá selecionando um pack de skins aqui. Vamos procurar. Aqui. Cadê? Ah, também lembrando que todo dia tem live às meia-noites no canal. Peraí que... Bugou aqui. Ah, é normal quando o Google é isso aí. Aí tem que ir pro início. Voltar pro Microsoft Chat. Que eu não tava conseguindo mexer o cursor do navegador. Vamos colocar aqui. Skins. Eu acho que eu cliquei em se você queira. Aqui, ó. Vai ver, ó. Quando eu clicar ali em skins, aí vai... Vou colocar aqui skin packs. Aí vai tá mostrando esses skin packs. Aí você vai escolher o pack que você vai baixar. Eu vou escolher um aleatório aqui. Vamos ver. Vou dar next page aqui. Vou tá fazendo esse tutorial bem rapidinho. Aqui joelho. É... Color. Skin de blocos. Caraca, bem bizarro aquele pack. Mas eu vou escolher qualquer um daqui. Vou escolher esse. Pronto. Vou tá clicando aqui. Aí você vai lá em downloads. Vai aparecer aí. Que eu adoro FNAF. É por isso que eu vou escolher de FNAF. Aqui. Skin MC pack e zip. Se tiver zip, é melhor pra você que você não vai ter que ir no minha. Mas eu vou fazer o método aqui. De... Se tiver MC pack. Você vai clicar. Em downloads. Vai tá carregando pra você aí no seu navegador. Ah... Talvez não exista. Ah, não. O cara colocou o link. Ah, eu vou tá escolhendo outro pack de skin aqui. Ah, vamos ver. Nossa, aqui. Esse aqui. HD Skin. Esse aqui dá pra se camuflar bem, hein. Vou tá baixando esse aqui. Vamos ver. Aqui. Download Skin Pack. Eu vou clicar em download. Beleza. Vai tá carregando aqui a página. Daorinha. Daorinha. Sussa massa. Blaster. Aqui. Carregou esse site aqui. O... Direct Link. Aqui. Não. Esse aqui é um negócio de premium. Aqui tem vários sites aqui que eles colocam. Mas... Melhor site mesmo. É o Midrify mesmo. Pra colocar. Aqui vai aparecer isso aqui. Ah... Daora. Aí eu vou ter que esperar uns 10 segundos. Que tem que estar de que é assim mesmo. Ó. Vamos estar aguardando aqui. E ontem. Na sua Nether Update. Tá bem bala. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre. É... Comentem aí. Compartilhem. E deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Aí ó. O Midrify é muito melhor. Aí vamos estar esperando 5 segundos aqui. E também eu posso fazer o vídeo de servidores. E texturas também. Mas como eu disse. Eu não vou ficar repetindo. Like. 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 Escreve. 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 Então eu vou estar clicando em download aqui. Já. Tô. Nicole. Newbar. Daora. Vamos ver. Tá. Carregando aqui. Ah... Aqui. Carregou já. Vou estar clicando aqui. Até que eu... Peraí. Deixa eu verificar o negócio. Se vocês quiserem adicionar aí. Eu vou deixar o negócio. Vou deixar meu nome aí na descrição. E vocês vão clicar em salvar. Pronto. Salvando aqui. Vocês vão agora para... O... Mais files. Esse tutora bem rapidinho. É porque eu tenho muita enrolação. Vamos lá para mais files. Sem corte. Para... Depois de ninguém falar. Ah, é fake. Não sei o que. Ah, é fake. Blá, blá, blá. Vai chorar na... Chorar no inferno. Isso assim. Aqui. My file explorer. Vamos... Esperar carregar. Que top, blá. É... Aí vai aparecer aí para vocês. Iniciar avaliação e tal. Aí vai estar aqui. Não vai estar aparecendo esse user... Deixa eu mover aqui. Só para... Mostrar para vocês. Vocês vão adfolder. Não. Peraí. Vocês vão apertar nesses três pontinhos. ADD folder to library. Inglês. New balance. Selecionar. Vai estar aparecendo aí. Selecionar pasta. Vocês clicam no consolinho ali. No canto inferior. Esquerdo. E pronto. Clicando aqui. Você coloca selecionar pasta. Pronto. Vai estar aparecendo essa pasta aqui. User. Mg. R0. Aí aqui vai estar... Colocando essa pasta. Vai aparecer para vocês. Pegues. Se não aparecer. Vocês não podem ser insider. Você não volte em um tutorial. Vê se vocês fizeram algo de errado. Agora vocês vão pesquisar. Minecraft.wp.com. Eu sempre tento decorar isso. Mas eu gostei. Peraí que eu estou procurando aqui. Ah. E para deixar assim. De cima para baixo. Eu faço isso aqui. Order. Não. Peraí. Oh meu Deus do céu. Eu vou colocar isso assim. Para vocês não estar assim. Eu coloco aqui. Fica mais organizado. Então vamos aqui procurar. Vocês vão ter que procurar. Microsoft.wp console. Peraí. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Sem cortes. Aqui. Aí vocês vão colocar em. App data. Não. Peraí que eu estou até perdido. Faz. Local state. Games. Com.mojang. Aí vai estar abrindo isso aqui. Para vocês. Provavelmente não vai estar essa pasta. Skin Packs. Então vocês vão fazer aqui. Vocês vão aqui. Nesse cantinho aqui. Aperte start. E. New folder. Que no caso aqui. É uma pasta. Aí eu vou colocar aí o nome na tela. Senão eu vou escrever aqui. Skin. Underline. Packs. Beleza. Aqui ó. Do jeito que está aí na tela. Não escrevam errado. Senão não vai dar certo. Nem minúsculo. Nem maiúsculo. Do jeito que está aqui. Exatamente. Agora vocês esperam start. Confirma. Mas eu não vou criar. Porque já está pronto. Pronto. A pasta de skin. Já está pronto. Agora vamos lá em. User. Mg. O. Não. Peraí. Mg. R. Aqui. Vocês vão em download. E vão procurar. Aí o. O arquivo que você baixou da skin. Pra você vai estar aparecendo. MCPack. Vocês apertam start. Rename. E. Aperta RB aqui. Peraí. E vocês vão trocar até o ponto. Aí excluindo MCPack. Vocês colocam zip. Aí vai estar o nome de status skin. Zip. Aí vocês apertam start. E. Vai dar. Start. Pronto. Vamos esperar extrair aqui. Vocês vão. Dar extract. Para extrair. O seu. A sua skin. Pega. Bem massa mesmo. Esse. Skin. Pega. E. Agora vai estar aqui. Ah. E tal. Aqui a pasta. Se não tiver a pasta. Você queria. Mas. Provavelmente. Para você vai estar tudo organizadinho. Aí. A skin. Pega. Agora você. Vai na pasta. E aperta start. E copy folder. Agora você vai em. Isolete storage. Paggages. Vamos em microsoft. Minecraft. De novo. Peraí que eu estou procurando aqui. Vamos aqui. É. Local state. Games. Compotor. Gojang. Vamos que nós estamos naquele pick. E vamos na pasta. Skin packs. Na pasta. Que você criou. Aperta aqui. Essas aqui são. Essas skins que eu já tenho. E aperta em start. E paste. Aí vai estar colando a pasta. Vai estar colando as skins que você baixou. Mas calma que não acabou ainda. Agora. A parte aqui. Já está tudo pronto. Mil balas. Agora eu vou entrar na parte do minecraft. E eu já volto. Beleza. Já volto. Galera. Eu voltei aqui no minecraft. Vai estar sincronizando o dado. Para vocês. Quando vocês entrarem. Lembrando que eu posto sempre tutoriais aí no meu canal. É porque eu tenho preguiça de gravar. Pois é. Preguiça de gravar. Vai entender né. Vamos estar esperando. Aguardando. Sincronizando os dados aqui. Eu estava com um bug aqui no minecraft. Que eu não conseguia nem entrar. Sincronizava. Sincronizava dados. E não ia. Mas vamos aguardar aqui. Galera. Eu vou esperar guardar. Sincronizar os dados. E eu volto. Beleza. Já volto. Galera. Depois de um milhão de anos. Sincronizando os dados aqui. Eu finalmente voltei. Se estiver logando aí. Não liguem. Porque. Fazendo stream pelo Xbox. E quando eu estou aqui na tela inicial. O laga. Mas estou aqui. Depois de um milhão de anos. Carregando aqui. Carregou minha skin aqui. Do minecraft earth. Vocês vão. Ainda não vai carregar sua skin. Vocês vão ter que fazer. Esse passo aqui. Vocês vão ter que clicar aqui. Vão ter que sair da sua conta. Não pode ter nenhuma conta. Outra conectada. Quando você estiver fazendo isso. Beleza. Então vou sair da minha conta aqui. Quando eu sair da minha conta. Vou entrar de novo. Mas fiquem de olho. Eu vou sair aqui. Espera aí. Vai estar carregando aqui para mim. Que tchau. Cai que nem chum. Aqui vai estar carregando a conta. Que da hora. Vai estar carregando o minecraft de novo. Espera aí. O minecraft é uma maravilha. Eu pretendo trazer também. Galera. Eu estou trazendo poucos tutoriais. Porque eu estou sem uma placa de captura. Estou gravando direto do. Windows 10. Estou fazendo. É o método de stream. Stream da tela do. Xbox. Mas isso só dá com. Windows 10. Aí galera. Vai estar carregado aqui. O meu minecraft. Aí vocês vão fazer o seguinte. Beleza. Vocês vão apertar. Em jogar. Aí vai aparecer. Qual conta. Que vocês querem conectar. Então vou colocar. Zfreaks. ZZ. Que eu coloquei a sua. Lógico. Aí eu vou conectar aqui. Espera aí. Vamos. Está entrando aqui. Aí vai entrar. Aí vamos esperar aqui. Oi Kaique. Gneijo 43. Deu um bug na tela. Mas não reparem. Deu até medo agora. Aqui. Agora vai sincronizar os seus dados. E um milhão de anos. De novo. Um milhão de anos depois. Aí. Galera. Eu vou dar um corte de novo. Porque vai sincronizar os dados. Já volto. Galera. Voltei aqui. É. Sincronizou os dados. Já. Depois de um milhão de anos. Carregando pacote. Lógico. Não posso esquecer disso. Deixa eu colocar aqui. Um perfil. Vamos ver se vai estar aparecendo. Se não aparecer. Você tem que entrar no mundo. E colocar a sua skin. Aqui. Ou se não sai. E entra da conta de novo. Aqui ó. Deixa eu colocar uns emotes aqui. Aqui. Que agora eu lanço os emotes. Aqui vai em. Agora esquece de falar. Vai em perfil. Editar. E personagem. E adquirir. Aí vai estar aparecendo. Nossa. Vai estar aparecendo. Só as skins aqui. Mil balas. Olha. Eu tenho esse pack que eu baixei. Tem até o pato donas aqui. Não dá pessoal. Não dá. Não dá. Aqui. Esse aqui é o camuflagem e skins. Aqui top. New balas. Nossa. Já estou até emocionado aqui. Ó. Esse aqui. Foi o pack no caso que eu baixei. Galera. Deixem o seu like história. O nosso história. O botão de like cara. E compartilhem para os seus amigos que gostam de ter skins. Mas é no Xbox. É no Xbox. Espero que vocês tenham gostado aí galera. O vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo agora. E é isso. O tutorial foi esse. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Compartilhem para os seus amigos. Que vai ter mais tutoriais aí. Que eu estou muito empolgado para fazer os tutoriais. Então é isso. Muito obrigado pela visualização de todos. Estou brincando. Muito obrigado pela presença de todos nesse vídeo. E fui. Valeu. Falou. Pera aí que eu tenho que até assinar aqui. Pera aí. Falou. Tchau.